Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos responder uma pergunta aqui do nosso canal. Doutor, queria fazer uma pergunta. Todo dia de manhã escarro sangue, catarro com sangue, já tem dois anos com isso, não tenho tuberculose nem nada e todo dia catarro com sangue, o que pode ser? Amigão, dois anos com sangue dificilmente é um tumor, porque você já teria morrido, mas você merece uma investigação, pode ser coisa simples, desde um vazio nasal, da garganta ou do pulmão que está rompendo, pode ser sinusite crônica, escarro sangue não é normal, é importante que você procure um médico, é importante que você procure um especialista, um pneumologista para fazer uma investigação completa, você merece uma tomografia para investigar seus pulmões, talvez uma tomografia de céus da face, uma anamnese, um exame completo de um médico, tá bom? Um abraço aí, fique com Deus, não deixe de procurar um médico.